Um novo mistério no caso dos 51 milhões de reais achados no apartamento em Salvador. Documento da Polícia Federal de Brasília cita sete malas, duas a menos das que foram apreendidas na Bahia. Investigação aponta ex-ministro Gedel e o deputado Lúcio Veira Lima como suspeitos de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Presidente do PR se entrega à Polícia Federal em Brasília após uma semana foragido. A Polícia Gaúcha acha o túnel camuflado em mansão de traficante e prende 36 suspeitos. O ônibus irregular faz conversão proibida e mata ciclista em São Paulo. O resultado alarmante de uma pesquisa. Mais da metade dos jovens brasileiros tem o vírus HPV causador do câncer de colo do útero. Um emo da tragédia do voo da Chapecoense. Autoridades ainda não sabem de quem é a culpa do acidente que matou 71 pessoas. Dois ex-jogadores da seleção se despedem dos gramados. Zé Roberto do Palmeiras e o goleiro Júlio César. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A imprudência no trânsito causou a morte de mais um ciclista na capital paulista. De janeiro a outubro já foram mais de 70 casos na região metropolitana, o que significa um aumento de 44% em relação ao mesmo período do ano passado. A vítima foi atropelada por um ônibus que fazia uma conversão proibida. E durante todo o dia o SBT tentou entrar em contato com a empresa Brabos, dona do ônibus, por e-mail e por telefone, mas não houve resposta. 36 suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa foram presos esta madrugada em Porto Alegre. A justiça soltou o tio de uma das meninas encontradas mortas dentro de um furgão em São Paulo. Ele está escondido, temendo ser morto. O suspeito conversou com o repórter Fábio Diamante. A Polícia Civil investiga uma ação da Polícia Militar em Senador Canedo, que fica na região metropolitana de Goiânia. A suspeita é de que os policiais alteraram a cena do crime para forjar uma troca de tiros. O assaltante e o refém morreram durante a abordagem da Polícia Militar. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, publicado hoje, comprova 14 irregularidades em licitações fraudulentas envolvendo o Comando Geral da Polícia Militar entre 2009 e 2010. De acordo com o tribunal, foram desviados 10 milhões de reais. Mas o caso conhecido como Operação Lava Jato da PM pode revelar um prejuízo ainda maior. A Polícia Militar de São Paulo diz que está apurando as denúncias e que no prazo estipulado enviará o relatório diretamente ao Tribunal de Contas do Estado. A Justiça decidiu manter internado o adolescente que atirou contra colegas numa escola de Goiânia. O Ministério da Saúde divulgou hoje o resultado alarmante de uma pesquisa. Mais da metade dos brasileiros entre 16 e 25 anos tem HPV, um vírus associado ao câncer de colo de útero. O governo liberou hoje 10 milhões de reais para manutenção do computador Tupan, que é a principal máquina responsável pela previsão do tempo no Brasil. A quebra desse equipamento poderia dificultar a prevenção de desastres naturais, com reflexos até mesmo na agricultura. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre as malas com 51 milhões de reais que foram encontradas em um apartamento em Salvador. E agora surgiu um mistério. Duas malas apreendidas simplesmente sumiram. A Polícia Federal nega que tenha havido qualquer sumiço de malas ou de dinheiro e afirma que todo o valor foi depositado judicialmente e que duas malas estavam dentro das outras. A defesa de Gedel e de Lúcio Vera Lima diz que não vai se manifestar porque não teve acesso aos inquéritos. Em busca dos votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, o governo enfrenta dificuldades dentro da própria base. O PSDB quer mudanças no texto. Já o novo diretor da Polícia Federal defende a manutenção dos direitos da categoria. O ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, entregou-se hoje à Polícia Federal em Brasília. Ele era considerado foragido desde sexta-feira. Rodrigues, que é presidente do PR, teve a prisão preventiva decretada, suspeito de corrupção, extorsão e organização criminosa, na mesma operação que prendeu os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony e Rosinha Garotinho. A defesa de Antônio Carlos Rodrigues diz que ele não se apresentou antes por motivo de saúde e que em nenhum momento o ex-ministro teve a intenção de fugir. Você vai ver em instantes. Titular da Seleção Brasileira em duas Copas, Júlio César, chora ao anunciar aposentadoria. Não perca, é já já. A família real britânica divulgou hoje o mês em que será realizado o casamento do príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle. Ela terá que se converter à religião da família real e também tornar-se uma cidadã britânica. Aumentando o embate com os Estados Unidos, a Coreia do Norte voltou a disparar hoje um míssil balístico. Segundo o Pentágono, o foguete era intercontinental, voou por cerca de mil quilômetros e caiu no mar do Japão. E pela primeira vez em mais de um século, o vulcão Agum entrou em erupção na Indonésia. Os bancos e os poupadores chegaram a um acordo sobre as perdas das cadernetas de poupança causadas por planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. Três milhões de investidores devem ser indenizados. A seguir, ídolos Zé Roberto e Júlio César se despedem do futebol. E um ano depois da tragédia com o avião da Chapecoense, famílias ainda não foram indenizadas. Você vai ver já já. E começa daqui a pouco na Arena Condá, em Chapecó, a vigília em homenagem às vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense. Um ano depois do acidente que matou 71 pessoas, familiares ainda tentam reconstruir as vidas. E até agora ninguém foi indenizado. O Grêmio treinou hoje no estádio em que vai decidir a Libertadores contra o Lanús nesta quarta-feira. Confiante, o torcedor enfrentou o frio para receber o time na Argentina. A Comissão de Comunicação do Senado aprovou um requerimento para a realização de audiência pública sobre as denúncias de que a TV Globo teria pago propina para transmitir com exclusividade no Brasil as Copas de 2026 e 2030. Segundo o requerimento, devem ser convidados um representante do Grupo Globo e o ex-diretor da empresa, Marcelo Campos Pinto. Em nota, o Grupo Globo disse que não pratica nem tolera pagamento de propina. O goleiro Júlio César, titular do Brasil nas duas últimas Copas, anunciou o fim da carreira. Ontem, o veterano Zé Roberto pendurou as chuteiras. A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo marcou a despedida. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.